Hoje eu vim lhe mostrar os 5 hacks que utilizo para negociar melhor no day trade. Meu nome é Guilherme Moraes e se você quiser receber notificações sobre os novos vídeos, se inscreve no canal e clica no sino aqui embaixo. Já vou começar te dando um spoiler do que vai acontecer no final deste vídeo. Você vai ganhar uma aula que pode abrir a sua mente de uma vez por todas. Se você quer mesmo vencer e ser consistente, eu tenho certeza de que vai ficar até o final. Vamos lá? Hack número 1. Dormir corretamente. Muita gente acha que só precisa de estratégia matadora para dar certo no day trade, mas elas estão erradas. Deixe-me te explicar melhor sobre negociação em geral. Quando estamos negociando e colocando nosso dinheiro em risco, estamos elevando nosso nível de estresse para a máxima potência. Seja você menos experiente ou mais experiente, não importa. O seu coração bate mais rápido, sua respiração fica mais ofegante e o seu nível de adrenalina vai para as alturas, mesmo que não perceba. E depois do trade parece que você tomou uma surra. Fica extremamente cansado fisicamente e mentalmente, não é mesmo? Então o primeiro hack é como repor suas energias para o próximo dia. Tudo começa antes de você dormir e quando você está dormindo. Sendo bem simplista, tudo o que você vai precisar é de um bloqueador de luz azul para usar depois das 18 horas. Para quem não sabe o que é, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Cortinas do tipo blackout ou tapa-olho. Outra coisa que eu quero que você faça é cobrir com fita isolante preta todos os LEDs e aparelhos eletrônicos de sua casa. Mas por que isso? Gente, é o seguinte, para a gente atingir o sono REM, que é o nosso sono profundo e reparador, nosso corpo precisa produzir melatonina, que é o hormônio do sono. E a melatonina só será produzida com a ausência da luz azul. É por isso que o sol se põe, para a gente poder dormir melhor. E você só descansa de verdade se você tiver horas necessárias de sono profundo. Tente observar. Tem dias que você dorme 6 horas e acorda disposto. Tem dias que você dorme 9 e quer dormir mais 9. Isso acontece porque no sono de 6 horas, você teve mais horas de sono profundo do que no de 9. Tá certo? Faça isso que estamos dizendo e acorde bem, com seu cérebro descansado e funcionando perfeitamente. Se você dormir mal, você vai trabalhar mal e vai perder dinheiro. Outra dica é um ar-condicionado caso você more em zonas muito quentes. Nosso corpo descansa melhor em temperaturas próximas a 20 graus. Hack número 2. Jejum. Isso, jejum. E já te explico o porquê. É o seguinte. Voltando para um passado não tão distante assim, nós não tínhamos disponível por aí geladeiras, supermercados e todas as facilidades do mundo moderno. A gente vivia em cavernas e soltos na natureza. Naquela época, para que a gente pudesse se alimentar, íamos caçar, acolher no meio dos florestas e campos. Nos alimentávamos de forma correta, que era a mais natural possível. Para que a gente pegasse uma caça ou achasse frutas, verduras, raízes, demorava muito tempo. E o único modo de fazer isso era através de muitos exercícios físicos. Logo, a gente ficava em jejum naturalmente. Dias fazendo exercício e jejum. Eu não sei se vocês sabem, mas o jejum é o maior desintoxicante do nosso corpo. Nosso corpo é tão sábio, que sabendo que está precisando de comida, ele sai catando tudo que não presta, ou que está em excesso, e sai transformando em energia. Então, radicais livres, gorduras em excesso e muitas outras porcarias que estão no nosso corpo, vão virar energia e o seu corpo vai começar a desintoxicação naturalmente. Além disso, quando o nosso corpo entende que estamos precisando de energia, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato e a nossa sensibilidade melhoram exponencialmente. Entramos no modo caça. Nosso cérebro vira um radar de comida. E adivinha o que estamos procurando no mercado? Comida. Dinheiro para comprar comida. Como quiser. Então, eu quero que você, antes de abrir sua plataforma, tenha tomado no máximo água ou um café à prova de balas. Vou deixar na descrição um livro que acho fantástico e que vai te ajudar muito a fazer o café e te ajudar com o aumento de performance. Se não for possível você cortar sua alimentação pela manhã, você só irá comer proteínas, verduras e gorduras saudáveis. Zero carboidratos, nada de pão, açúcar, doces, frutas. Eu disse nada de frutas e muito menos sucos. Isso porque a glicose contida nesses alimentos funciona como um opioide em seu cérebro. Deixa o mais lento e funcionando mal. Você fica relaxado demais para estar no mercado mais competitivo do mundo. E, por favor, comam pouco. Vocês não vão querer um fluxo de sangue maior no estômago do que no cérebro durante as negociações. Hack número 3. Eu não sei quais são suas rotinas ao acordar. Se faz o café da mãe das crianças, eleva para a escola. Se o estresse do trânsito lhe deixa maluco na volta para casa ou a caminha do escritório. Mas antes de abrir sua plataforma, você terá que relaxar. Uma pessoa estressada, seja por qualquer motivo, negocia mal. Isso é fato. O estresse pode fazer você perder rios de dinheiro. Eu não sei se você já viu a série Billions, mas o personagem principal tem o hábito de meditar por 20 minutos algumas vezes ao dia. Ele é dono de uma grande empresa de hedge fund e vive estressado resolvendo problemas. Ele tem esse hábito porque a meditação melhora sua respiração, sua frequência cardíaca e, com isso, melhora suas sinapses. Logo, seu cérebro funciona melhor na tomada de decisão sobre pressão. Então, são esses os benefícios. Diminuição da ansiedade e do medo e você vai respirar e pensar melhor. Exercícios físicos também são ótimos antes da negociação e faz seu corpo acordar mais rápido durante a manhã. Hack número 4. Agora vamos começar a parte técnica da coisa. E a primeira coisa que eu gostaria que compreendesse é Menos é mais. Se sua tela parece uma pintura do Jackson Pollock, você está em sérios apuros. Isso porque a tomada de decisão acontece mais rápido e mais fácil se você tiver menos variáveis. Os melhores traders do mundo negociam com menos variáveis. Acredite nisso. Se você é do tipo que coloca mil coisas em sua tela, a sua tomada de decisão será tardia e mal concebida. Mantendo no máximo duas variáveis e você estará na frente dos seus concorrentes. Hack número 5. O conhecimento correto liberta. E caso você esteja começando agora, eu vou lhe dar uma aula básica sobre day trade. Vamos lá? Primeiramente, quero deixar claro que day trade é muito mais um conjunto de habilidades do que uma soma de conhecimentos. Tem gente que ganha rios de dinheiro sem entender nada sobre o ativo. E tem gente que não ganha tanto dinheiro assim, mesmo sabendo tudo sobre ele. Mas se você entende sobre os fundamentos do ativo e tem habilidade para fazer o day trade, você vai longe. Vamos deixar aqui três habilidades que vocês terão que exercitar se realmente querem viver disso. Habilidade número 1. A primeira habilidade é, gerencie o risco tanto de ganhar como de perder. Deixe isso automatizado e saudável. E para ser saudável, o risco de ganhar tem que ser pelo menos o dobro do de perder. Gosto muito da relação 2 para 1. Então se eu estou disposto a perder 5 pontos, eu preciso estar disposto a ganhar 10. Ajuste da melhor forma para o seu bolso, porque cada um tem o seu. Habilidade número 2. A habilidade número 2 é a disciplina. Disciplina em zerar a posição, em só negociar nos pontos de maior probabilidade, de bater a meta de perda ou ganho e parar, de sempre estudar sobre os fundamentos do seu ativo. Isso você só consegue se conhecendo, tendo muita força de vontade e praticando. Sugiro que faça um diário de trades com todos os seus acertos e comece a repeti-los, esquecendo completamente dos erros e comprando livros sobre fundamentos do ativo que negocia. Habilidade número 3. Como talvez você não tenha um conjunto de fatores da habilidade 2, vou te ajudar a entender um pouco melhor sobre os pontos de maior probabilidade e o que fazer com eles. Antes de começar, quero deixar bem claro que essa não é a tela que eu uso, eu prefiro indicadores mais profissionais, mas essa daqui pode te ajudar e vai te ajudar muito, sendo iniciante ou avançado. A maioria das pessoas já viram falar em médias móveis, mas poucos sabem usá-las, e o intuito aqui é te ajudar a entender melhor esse indicador e a usá-lo da melhor forma. O problema é que usá-lo sozinho é bem difícil, então vamos precisar de um outro indicador, que é o envelope. O envelope mede porcentagens fixas de uma média móvel, essa combinação é perfeita, porque conseguimos medir a frequência e enxergar com precisão de estar caro e barato, gerando diversas oportunidades durante o dia. Vamos montar nossa tela com os pontos de maior probabilidade de ganho? Fala pessoal, estamos aqui na tela, eu quero mostrar para vocês o que eu queria dizer com a média móvel e o envelope. Eu calculei a média móvel aqui para o meu gráfico, tá certo? Se você não sabe calcular a média móvel perfeita para o seu gráfico, vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link, tá? Um vídeo que a gente já gravou, que a gente já explicou, a gente não vai perder tempo aqui de novo explicando, tá? E aqui está o envelope, que nada mais é do que um cálculo que o próprio indicador faz, de uma porcentagem fixa em relação à média móvel. Então o que é que acontece aqui? Eu tenho uma média móvel e eu sei que, estatisticamente, o preço quando chega perto ou ultrapassa, tende a voltar. Gente, eu não quero que vocês vendam aqui, não é isso, tá? É para que vocês pararem de comprar, tá? O certo é queira comprar novamente e depois que perdeu a média móvel, você começa a vender. E aí vai, tá certo? Para cima é compra, para baixo é venda. O que eu quero é o seguinte, aqui você não vai estar mais vendendo, como aqui você não vai estar comprando, tá? Deixa eu colocar aqui mais, se for dia 29 ou dia 30, também não tenho por que dizer qual é o ativo nem nada, é só para mostrar para vocês a questão da probabilidade, tá bom? Então, hoje, dia 30, o preço começou da mesma forma, né? Aqui você vai parar de vender, certo? E aqui você não vai estar mais comprando, por quê? Porque você sabe que, estatisticamente, o preço tende a retornar dali, tá certo? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Aqui você para de vender, tá? Para você não ser pego aí na violinada, tá certo? Aqui, ó, você para de vender, tá certo? Você espera voltar para a média, ver se o preço segura para você vender de novo. Aqui a mesma coisa, o mercado está rolando aí, são 1h50 da tarde, tá? Então, o preço chegou aqui, você para de vender. Não estou falando para você comprar aqui, você está contra a tendência, tá? É um outro assunto, mas aqui você para de vender, aqui você para de vender, ok? Você sabe que, estatisticamente, né, você consegue ver a frequência do mercado, e estatisticamente, o preço volta. Então, é por isso que a média móvel simples, é só ela no gráfico, é difícil de você negociar. Porque, às vezes, ah, está abaixo da média, eu vou vender. Você vende, é violinado. Por quê? Porque você não calculou a frequência, você não viu estatisticamente se é viável ou não a operação. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui na tela, tá bom? Ó, nota que a maioria do tempo, o preço fica nesse canal, né? O preço não sai desse canal. Tá legal? Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, média móvel e envelope. É um balizador de preço, tanto a média, como os envelopes. E aí, você pode calcular como você quiser. Beleza? Agora, você tem nas mãos onde comprar e vender, trazendo a probabilidade ao seu favor. Com essas informações, vamos configurar o seu gerenciamento de risco na sua plataforma. Essa configuração já lhe deixa sem a preocupação de precisar estopar manualmente. Isso lhe deixa mais focado e tranquilo para achar as melhores oportunidades durante o dia. Dessa forma, você também elimina os riscos de ser pego pelos movimentos erráticos do mercado. A nossa forma de calcular é através do próprio preço, fazendo da seguinte forma. Pegamos o preço e multiplicamos por 1%. Exemplo, 5,600 vezes 1% dá 56. Isso nos dá a nossa medida de volatilidade. Após acharmos a nossa medida de volatilidade, a gente acha a quarta parte dela, dividindo, obviamente, por 4. 56 por 4 dá 14. 14 seria a nossa medida de ganho. E como já dissemos anteriormente, gostamos da relação 2 para 1. Logo, nosso alvo de perda é a metade de 14, que é igual a 7. Assim, achamos uma boa relação de lucro e prejuízo. Se esses números forem muito para vocês, divida por 2 e acharemos 7 de lucro para 3,5 de prejuízo. Excelente, meus amigos e minhas amigas, gerenciamento de risco calculado e configurado em sua plataforma. Agora você está muito mais bem preparado para começar o dia na vida e nas negociações. Espero ter te ajudado e gostaria de pedir um favor imenso. Compartilha com as pessoas que você gosta ou com grupos que você acredite que podem precisar dessas informações. Assim, conseguimos ajudar pessoas que não podem pagar por custos caros. Não esqueça também de deixar o like para que eu possa saber se o conteúdo é válido para você ou não. Daí eu posso mudar o tipo de conteúdo e me adaptar. Se tiver alguma dúvida sobre este vídeo, deixa ela aqui embaixo nos comentários e eu respondo o mais rápido possível. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.